Oi minhas ladies, oi meus lords, eu sou a Lidy e a minha bebezinha Melissa ganhou esse super presente do vovô Aaron, o bercinho, o berço Lily e eu estou trazendo esse vídeo para fazer uma breve resenha sobre o porquê nós escolhemos esse berço, esse modelo e dar todos os detalhes para vocês. Se vocês querem conferir, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram, lá eu sou o arroba Lady Lily de Pink e vamos lá! Gente, chegou o bercinho de mel e olha o tamanho das caixas, são duas caixas gigantescas, vou abrir e mostrar para vocês. Gente, o material desse berço é simplesmente incrível, olha aqui como é essa madeira, o acabamento é simplesmente incrível. Olha só gente, já trouxemos as cabeceiras do berço aqui para o quarto e vamos começar a montagem, tá certo? Meu esposo que desembalou tudo, berço maravilhoso, veio super protegido, nós fizemos o pedido pela internet mesmo e ele vira caminha também. Essas duas cabeceiras que vocês estão vendo também são parte da caminha quando ele vai evoluindo, tá certo? E essa aqui gente é a grade lateral do berço, assim que ele estiver montado vou mostrar para vocês todos os detalhes também. Agora sim pessoal, no dia seguinte estou trazendo aqui imagens para vocês com a luminosidade natural. Entrando no quarto, entrando no quarto, porque vai dar para mostrar melhor os detalhes. Esse berço, gente, ele se chama Lily e ele é feito de madeira maciça. Então, nós vimos esse berço em uma loja física, fomos pessoalmente em uma loja em São Paulo, vimos esse berço, ficamos encantadíssimos. Ele é bem pesado, ele é incrível. E antes nós estávamos pensando em berços mais baratos mesmo. Só que quando a gente viu os berços de qualidade mesmo, de um material melhor, de madeira maciça, a gente se encantou. E viu o custo-benefício como um todo, porque esse berço vai virar uma cama também. Então, ele não vai ser só usado enquanto a minha bebezinha for recém-nascida. Ela vai poder usar quando ela já for uma criança maior. Pode ser usado até os 4 anos de idade, vai virar caminha. Então, é um investimento a longo prazo. Então, quando vocês forem comprar o bercinho, né, do filho ou da filha de vocês, pensem nisso também, no custo-benefício, na longevidade do produto. Então, às vezes, é melhor gastar um pouco mais e investir na qualidade. A marca do berço Lily é a marca Só Bersos. Aquela cabeceira do lado de lá é idêntica à desse lado aqui. Igualmente linda. E ele acompanha também duas laterais, que depois viram a caminha com essas laterais protetoras. Vou deixar uma imagem aqui pra vocês de como é a caminha desse berço, pra vocês verem também. As madeiras já vieram. Como vocês viram, ele veio todo protegido, todo embalado. E eu encontrei esse berço com frete gratuito na internet, em uma loja chamada Quartinho do Bebê. Então, quando eu vi que eu tinha a possibilidade de comprá-lo com frete grátis, eu... E ainda tinha um detalhe, eu ganhava o colchão também. Que nenhuma outra loja me oferecia essa função. Então, eu acabei optando por pedir pela internet mesmo, ganhando o colchãozinho. Então, foi maravilhoso. Agora, vamos ver os detalhes. Olha só. Ele tem esse detalhe aqui na parte superior. Tem também esse arabesco bem bonito. Essa moldura interna. E os pezinhos são dessa forma aqui. Deixa eu mostrar aqui de lado pra vocês verem melhor. Olha só que coisa linda, gente. Lindo, 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 né? E a lateral do berço, ela é com esse formato aqui, mais larguinho. Que eu acho mais bonito. Hoje em dia, tem muitos modelos de berço que aqui é cilíndrico, bem fininho. Aí, eu acho que fica com aparência mais de grade mesmo. Assim, eu acho mais bonito. E eu amei esse estilo. O berço tem várias alturas também. Então, o colchão inicia nessa altura aqui. E ele vai descendo. O bebê vai crescendo, a gente vai descendo por diversas alturas. E eu vou mostrar pra vocês onde é que a gente faz a alteração. Ali por dentro, vocês estão vendo tudo aquilo ali? É que a gente pode prender cada vez mais embaixo o colchão. Como vocês viram, foi o meu esposo mesmo que montou. Muito fácil, muito prático. Então, eu achei super tranquilo. Outro detalhe sobre o bercinho é que aqui, além da madeira que está por baixo, existe uma proteção por cima. Que ela é tipo uma proteção plástica. Então, aqui vocês estão vendo a cobertura plástica. Que é para proteger a boquinha do bebê. Quando os dentinhos começam a nascer, que o bebê se segura por aqui e começa a colocar a boca nessa região. Ele vai colocar a boca numa região mais agradável. Porque tem esse plástico. E também que permite uma limpeza maior. Então, dos dois lados tem essa mesma proteção. Muito legal, né gente? O colchão, densidade 18. Que é o padrão para bebês, tá certo? E esse colchão eu achei lindo, ó. Ele tem esse capitonezinho bem bonito. E ele é nessa marca aqui, Little Flex, tá certo? Então, ficou muito, muito legal. E esse aqui, pessoal, é um berço tradicional de 1,30m por 70cm. Berço padrão americano, tá certo? E ele vai ficar nesse cantinho aqui, ao lado da nossa cama, né? De casal. E nossa baby vai dormir nessa região aqui. Depois, se Deus quiser, um dia ela vai ter o quartinho dela. E aí, esse berço poderá virar uma caminha. Ou até mesmo, se nós tivermos outros filhos, eles poderão usar também. Porque o berço é incrível. E realmente de muita qualidade. Acho que só de olhar, vocês estão vendo a perfeição do material, né, pessoal? Então, perfeito. Levantei aqui o colchão também para mostrar para vocês. O estrado, gente. O estrado, ele é mais simples, tá? Ele também vem com a pintura bem mais simples, certo? Muitos berços, inclusive, eles vêm com a parte inferior desse estrado sem nem estar pintada. Já vi reclamações de pessoas falando como se fica soltando farpinhas de madeira na parte inferior dos estrados de outros berços, tá? Não desse aqui. Então, eu achei bem legal. Esse aqui, por mim, tá muito tranquilo. Ela já vem pintada de branco. Tanto na parte superior, quanto na parte inferior. E é dessa forma. Então, gente, esse foi o berço escolhido para a minha princesinha. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, painho, pelo super presente. Sua netinha vai amar também. Então, gente, foi esse o berçinho. Muito obrigada por assistir. Curtam, compartilhem. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau.